bom dia pessoal bom dia tudo bem pessoal aí saiu é domingo tá e vamos lá né a gente não tem dia feriado e domingo não é todo dia dia todo dia todo dia tem que trabalhar todo dia todo dia pessoal é de domingo a domingo né de domingo a domingo hoje pessoal eu fiz fazer aqui tá a gente tá os comedores que tava já quem tem criação galinha sabe e essas beiradas aqui fica saindo direto tá esse negócio aqui aí a gente tem que consertar né pessoal e pessoal esses bebedou esses comedores aqui assim que ele escavar todinho eu vou colocar cana de pvc é muito melhor pessoal entendeu não tem muito trabalho tá e é maior como mais galinha entendeu igual fica esse aqui a maçã coisa que eu vou colocar um de três metros igual eu coloquei para água ali tá vendo no cantinho aí aqui que eu faço pessoal todo dia de manhã lava esses negócios de comedor aqui ó esse bebedor aliás de água tá coloca água limpinha todos todos bebedor de água eu lavo coloca água nova tá sempre assim entendeu todo dia faço isso hoje hoje deusão ajeitada aqui nos comedores né já tava precisando um estava afogado demais hoje eu tava quase quebrando então deus a regulada já é ração pessoal eu vou te falar para vocês que minha ração ia fazer eu não vou fazer mais minha ração pessoal porque o motivo o motivo pessoal é que saiu muito cara para mim tá saiu muito caro saiu a 4 50 foi pessoal então não não compensa eu comprei se eu comprar já feita já para mim tá sabe bem mais mais em conta tá então é isso aí para você você saber saber que na minha região aqui os insumos são caro mas é e outra coisa ela já feita fica já fica bem melhor para mim o preço é bem mais bem mais em conta entendeu tá saindo a quatro reais a quase quatro reais tá é 3 e 80 por aí então pessoal outra coisa também ó todas todas toda semana eu coloco que na água dessas galinhas tá isso aqui ó vitagold tá eu coloco na água dessas galinhas vitagold pessoal vitagold eu coloco na água essas galinhas aqui todos os bebedouros mesmo naquele grandão ali que é o canto de pvc não coloquei coloquei só nos tambores tá eu coloquei só nos tambores pessoal beleza então pessoal é isso aí tá é aqui choveu muito pessoal ontem à noite hoje de manhã já tá não vou olhar o fogo o gapom todo que tá ventando bastante então ventinho bem friozinho olha aqui a pessoa vem choveu muito esse dia foi aliás ontem à noite hoje de manhã tá com cara que vai chover mais ainda beleza é o tá aberto aqui porque aqui chove chove mas aqui fica seca só vendo não fica aquele lá mais sério não porque aqui é a área aí a água absorve muito rápido tá e pessoal eu tô com a galinha aqui quem puder me informar que eu não tô vendo ela no momento aqui tá mas que eu vou encontrar ela ela deletou o ano delas onde está onde ela bota ovo né tá um pouco para fora pessoal tá bem vermelhão é não sei que pode que pode fazer tá mas vou tentar encontrar ela aqui depois eu mostro tá pessoal então a respeito da ração como eu falei né vou comprar ração e outra coisa pessoal é quando eu mudei a ração ela deu uma caidinha de ovos tá tava colocando 120 120 120 aí ela deu uma caidinha para 100 para 96 tá aí eu vou voltar com a ração para ela agora novamente a ração como tinha outra ainda misturei com ela agora vou voltar para a ração que eu dava tanto que eu tava dando antes é eu não era nem para ter mexido pessoal nessa ração para ter deixado ver que tava mas é assim a gente quer tentar economizar um pouco né aí a gente pensa que a ração esse um pouco mais encontra mas quando fui fazer a ponta do lado pessoal é foi bem foi bem mais para ficar tá então é isso aí mudando aqui pessoal rapidão aqui é encontrei a galinha que eu falei que ela tinha deletado aqui vou mostrar aqui para vocês tá vendo só aqui ó olha aqui ela tá vendo ele eu tô um pouco ela não sei o que foi isso se foi ovo demais que ela botou para fora ou a outra coisa tá ainda bem que as galinhas então pegando ela aqui tá vendo olha aqui é não sei se bota para dentro como é que é entendeu não sei como é que faz e puder me informar aí tá é então é isso aí por enquanto eu não vou fazer nada com ela vou dar uma pesquisada para saber o que eu posso fazer beleza então só essa galinha que tá assim não entendi porquê deve ser algum ovo grande muito grande que ela tentou botar para fora né pessoal e a gente vê assim então a gente já todo dia a gente tem que olhar isso são coisas que a gente tem que fazer dentro do galpão de galinha a gente tem que ficar observando todas as galinhas tá mas estão todas comendo aqui ó de boa é toda toda essa de menos essa aqui tá inclusive pessoal para semana agora vou dar um a um mecanamento um remédio para ela uma prevenção tá tem que fazer isso porque é bom a gente prevenir a gente eu só esse aqui é meu primeiro lado de galinha tá só o meu primeiro lado de galinha que aconteceu isso é é eu não sabia direito mexer é que foi meu primeiro lado de galinha então é boa gente comprar pouca galinha só para aprender tá não é bom de comprar muita galinha não pessoal beleza então é isso aí mas essa galinha que ela tá com um negócio para fora dela aqui ela tá cagando pessoal tá e ela belista ela mesmo não tô entendendo porquê entendeu se ela limpando alguma corracinha não é que puder indicar para mim que pode ser pessoal tá eu não sei o que é isso que aconteceu com essa galinha tá eu vou dar uma pegada nela aqui para ver o que aconteceu beleza valeu aí pessoal eu peguei um uma 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 seringa né e coloquei para dentro e foi tá vendo não sei se vai ser para fora novamente pelo menos a outra não fica picando ela tá não sei se vai ser para fora depois ou não mas entrou para dentro acho que ela fica fazendo força para sair alguma coisa aí depois sai para fora novamente vamos ver como é que vai que essa galinha vai reagir senão depois vou ter que tirar aqui do lote das outras galinhas tá é perda aqui pessoal não tive quase pouquíssima tá perda aqui eu tenho poucas galinhas primeiramente só um pintinho que morreu quando chegou aqui porque o assílio foi meu tá e outra galinha da preta e o papo dela ficou muito grande de remédio por causa de vez ela ficou boa aí voltou o papo eu crescer novamente tá aí não tem solução eu peguei descartei ela o que aconteceu então é só quem puder se inscrever no canal aí agradeço muito tá assiste o vídeo com carinho aí beleza e se inscreve no canal na força amiga aí tá vai chegar um lote para mim pessoal dia 28 e 29 tá aí eu vou começar do início todo dia só mostrar para vocês tá eu já errei aqui bastante tá e agora o outro eu quero aprender aprender mais ainda a gente corrigir os erros que a gente cometeu no primeiro lote por isso tem algumas pessoas do canal aí que fala que tem criação grande para começar com pouca criação para aprender pessoal a ver já é que a gente não começa com muita criação porque até a pessoa com a ideia falava a gente tem que aprender a mexer com as galinhas para quem nunca mexeu com ave nenhuma então é esse essas pessoas informam informam bem para a gente fazer tá é o canal do youtube pessoal ajuda muito as pessoas tem um lado bom e o lado ruim também ensina coisa ruim ensina coisa boa pessoal tá é ótimo isso porque o que a gente quer pesquisar que entra no youtube pesquisa e aprende tá então é isso aí beleza valeu pessoal um abraço aí fica com deus pessoal bom domingo para todos tá tchau tchau pessoal um abraço